E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui dessa série que... Como é que eu vou começar a falar, né? É uma série de 2017, só que a Netflix acabou cancelando a segunda temporada. Ela tem até um fechamento e coisa e tal, porém, seria bem interessante ali ter a segunda temporada, explicando algumas pontas soltas, e eu fiquei bem chateada, na verdade, porque eu descobri da pior maneira que, né, no último episódio, pum, algumas pontas soltas e a gente foi ver no Google e a temporada ali cancelada. Então, a Netflix gosta de fazer isso e, infelizmente, ela cancela essas séries que, né, não tiveram 100% de aprovação, mas aqui a gente tem um elenco bem de peso e isso me assustou, assim, como é que pode, sabe, uma série legal dessas não dar certo. E a gente tem a Naomi Watts fazendo uma terapeuta que se envolve na vida dos pacientes. E vi também uma psicóloga falando que essa série é complicada, porque as pessoas já têm uma relutância com terapia e vão achar que realmente isso acontece, mas é raras as exceções, né, e isso em qualquer área, até de medicina, de coisa assim, tem pessoas que não têm ética, né, e essa dinha aqui dessa série não tem ética alguma e não dá pra entender até onde a mulher vai ir e o que ela quer fazer e onde ela quer chegar. Pra mim, ela tem sérios problemas e transtornos psicológicos. Então a gente vê ela trabalhando até com a abordagem TCC, que é a terapia cognitiva comportamental que visa, assim, ao momento, não é que nem, é que eu já vou adentrar as áreas do Freud, né, mas não é a psicanálise lá que tenta ver o porquê que a pessoa fez isso, não. É aquela coisa, assim, do momento, por que que tu agiu assim, então vamos mudar tal coisa, vamos ver se tu consegue se sentir melhor. E ela tem dois pacientes, três pacientes, assim, que aparecem mais, que é a Alison, o Sam e a Claire, cada um com um problema e uma especialidade de problema, e a gente vê ela atendendo esses pacientes e depois se infiltrando na vida deles. E a gente sabe que não vai dar certo. Aí na série a gente tem o Billy Crudup, que também foi muito famoso lá nos anos 2000, ele fez aquele quase famosos, era um galã ali da época. Ele tá muito bem aqui também, como o marido da Jean, ele é o Michael, e a gente vê, assim, o desgaste do casamento, que tava indo bem, e ela começa a pirar e fazer coisas sem sentido, e a gente não consegue entender o porquê. É aquele vislumbre que ela tá daquela situação ali. O nome da série tem um pouco a ver com uma das personagens, pelo menos eu consegui relacionar. Achei legal também, porque, assim, eu nunca tinha visto, eu acho, em nenhuma série, falarem sobre disforia de gênero na infância. E aí aqui tem a Dolly, que é a filha dela, e aí eles tratam de um jeito ali, coisa e tal, não sei se é um jeito certo, se é o errado, mas eu achei legal mostrarem isso também. A Nancy, que faz a mãe da Jean ali, né, é a Blythe Danner, que também é famosa, tem o Silo Fernandes, que é famoso também, enfim, tem um elenco bem famoso. E eu me surpreendi bastante, assim, de, né, infelizmente não continuar. Gostaria muito que tivesse a segunda temporada, espero que a Netflix ouça esse vídeo, veja esse vídeo e me ouça, pelo amor de Deus. porque realmente, assim, é uma série legal, parece uma novela, porque ela é um pouco arrastada, mas não que isso seja ruim, porque as coisas vão acontecendo, assim, mas tipo uma novela mesmo, e nesses dez episódios as coisas se fecham. Então, é muito interessante, eu gostei muito dessa série. E aí E aí